Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal galera Com a minha conta secundária galera Então bora lá, eu vou mostrar meus brawlers Eu tenho o Rico, a Jessie, o Brock, o Bull, o Coach, a Nita, Rosa É o Primo e Sherry galera E eu estou tentando botar todas as classes 10 galera Só falta o Rico, a Sherry, a Jessie não, a Jessie O Rico, a Jessie e o Brock Então a gente vai dar uma jogadinha de Rico galera Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações galera E bora lá, vamos lá Vamos lá galera A gente vai aqui ó, pegar essa caixa galera Vamos lá Ali ó, um pouco galera, um pouco Sai daqui Poco, essa caixa é minha Ih galera, ele vai matar a gente galera Ih, quase morremos hein galera Vamos dar uma fugida aqui desse Poco galera Pronto galera, acabou Poco, acabou Vamos derrotar esse Barley galera Vamos derrotar o Barley Eu não acredito galera, a gente foi derrotado É, foi bem complicadinho né galera Mas tá bom Vamos de novo galera Bora lá galera É, vamos lá Entrei galera, vamos aqui nesse L Primo Não vamos chegar muito perto desse L Primo galera Só não vamos chegar muito perto do L Primo Porque a nossa vida é pequena né galera A gente não pode se esquecer disso daí né Espera galera, a gente vai derrotar esse L Primo Será? Derrotamos galera Derrotamos o L Primo A gente vai pegar essa caixinha aqui Tem mais uma ali Tem mais duas ali Ih, tem uma Penny ali Sai daqui hein Penny Vou te derrotar hein Penny Te derrotar hein Penny Ih galera Ih galera É A gente perdeu, mas tá bom É, a gente já deu uma jogadinha Bem legal De rico galera Agora vamos jogar Quer saber de quem? De Brock galera Porque o meu Brock Tá nível mais baixo galera E fica mais fácil pra gente né galera É O Brock a gente dá pra ganhar A partir de mil troféus galera Eu acabei de ganhar mais ou menos mil troféus né Eu já dei uma jogadinha depois de ganhar o Brock né galera Mas eu ganhei o Brock recentemente E eu pretendo ganhar o Dynamite né galera Deixa eu mirar aqui ó Cadê ele galera Cadê ele? Isso, achamos Vou usar minha ult galera Vamos usar nosso super A gente perdeu galera Eu tô começando a achar que tanque é Será que tanque é nesse mapa aqui galera? Ou inicialmente é melhor Do que lançador galera? Bom A gente precisa pegar troféu só com lançador A Jessa é lançadora galera? Não sei galera Mas o Brock é lançador E provavelmente o Rico é também né Não, falei errado galera Não é lançador não É sniper Sniper É Então bora lá galera Lançador galera Agora eu tô falando certo Lançador É Lançador a gente tem o Barley galera Temos o Temos o Eu falar que a gente tem o Rico galera Mas o Rico é Que ele atira galera O Rico é sniper Pelo menos eu acho né galera Os snipers são os que atiram né O Rico é É sniper né galera É sniper É que a Supercell Botam umas É Eu não sei nem porque eles botam Essas categorias galera Brawler é tudo Tudo mesmo né galera Mas É Lançador atira de longe né galera E E Brawler Tank Atira corpo a corpo né galera Bom Vamos lá É Lançador a gente tem O Dynamite O Barley E o Sprout E o Tiki galera É A gente deveria ter mais Brawler lançador galera É Será que vai lançar Na nossa Na próxima atualização Pra gente Um novo Brawler lançador hein galera Eu gostaria Na verdade Não tanto né galera Porque Eu não gosto muito de lançador galera Eu gosto mais de O que vocês acham mais Tanque ou sniper Eu gosto de um sniperzinho galera Mas acho que inicialmente É melhor um tanque hein Inicialmente no jogo É melhor um tanque né galera Bom Tô quase chegando O patamar 30 aqui No meu Braw PES aqui Da conta secundária A gente tá no 22 Na verdade Eu quero chegar até o 30 Pra ter a chance De ganhar o LUL Então a gente vai pegar aqui Nossas moedinhas galera Ó galera Nossas moedas E a gente vai pegar Gema galera 20 gemas Tá bem legal Bem legal galera Aí a gente vai ter 40 gemas Nessa conta aqui E Vamos dar uma jogada De É Vamos jogar com uma galera Mais forte né galera Vamos jogar de sherry Pra finalizar o vídeo Com chave de ouro galera Então se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Galera E Bora lá Eu tô quase conseguindo Ter Uma chance De ganhar acessório Pro coach galera Ele tá no poder 6 Ih galera Essa galera Essa galerinha aqui É um pouco mais forte galera Vamos sair daqui Vamos de Ah Nossa sherry consegue Nossa sherry vai conseguir A gente já se regenerou Vamos ali naquela pene Vamos na pene Não Não Isso daqui Não vai me derrotar né Isso Vamos lá galera Vamos lá A gente vai dar Rodadinha aqui ó Saímos galera Fugimos Ih Ela tá me acertando Galera Vamos sair daqui Ó galera Sherry joga bem Demais Galera Eu gosto muito da sherry Vem aqui ó El primo Vamos derrotar Esse El primo galera Ih ele tá de super galera Não é uma boa ideia Mexer com esse El primo Isso galera Ele não acertou a gente Mas eu acho que ele não queria Acertar a gente Né galera Mas a qualquer hora Ele poderia nos derrotar Ah não Sai daqui Rico Eu tenho o ult Sherry de ult É bravo Hein Hein Rico Vem aqui É galera A gente não tá chegando Muito perto do Rico A ult é boa De perto Se a gente não chegar perto Vai ser ruim A nossa ult Galera O Rico O Brawler Que tem pouca vida Ih eu errei Na verdade eu não errei Eu acertei Mas eu atirei de longe Né galera Vamos derrotar Essa Sherry Isso galera Vamos lá Vem aqui Rico Ó Vamos ver se a gente consegue Derrotar esse Rico A gente tá fazendo pressão Hein galera A gente tá fazendo pressão Pra esse Rico Hein galera E agora o Brock chegou Já era Brock Isso galera A gente tá fazendo mais pressão Pro Rico Isso galera Conseguimos Bora lá Vamos A gente vai conseguir Galera Se eu pegar a ult acabou Se eu pegar a ult acabou Nossa galera Quase É Então galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E Valeu Tchau galera Tchau 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 Tchau